Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez galera eu vou testar aqui o jogo Sonic RP Beta É, foi por indicação de um inscrito aqui né, que eu pedi né, para que vocês me recomendassem alguns jogos do Sonic no Roblox aqui E eu peguei aqui uma recomendação do JCB né, que ele recomendou esse jogo aqui E infelizmente eu já testei esse jogo umas duas ou três vezes e esse jogo está crashando Já é a terceira vez que eu estou gravando aqui com vocês aqui Eu não sei o que acontece, mas o jogo ele está crashando em uma determinada parte, depois eu mostro para vocês aqui Esse jogo ele é muito doido galera, porque ó, você entra nessa área aqui ó, você vem aqui por exemplo, ó o piloto Sonic Aí eu venho aqui e eu morro Eu não entendi foi nada, mas assim, pelo que eu entendi, esse jogo aqui foi feito por um ex-desenvolvedor da Game Fan né Você pode reparar que o modelo dos personagens são bem feitos, inclusive o rapaz aí aqui, que fez esse jogo aqui Ele que faz esses modelos eu acho né E aqui você pode ver que os modelos são bem semelhantes com o do Sonic Spirit Simulator, até ganhou um emblema ali né Ó, eu vou pegar o personagem aqui, que eu tinha pego na outra vez aqui né Ó, você pode ver que o modelo é o mesmo aqui ó E é muito bem feito, o cara faz um trabalho legal né O problema é que o jogo está crashando, eu não sei porque o jogo está crashando Mas aí eu estou falando aqui para vocês algumas coisas que tem aqui nesse jogo aqui ó Uma coisa que eu achei engraçada é isso aqui ó Objetivo, encontro uma esmeralda do Calo Sombrio na colina verde 2.0 Aí você lê aqui ó, o objetivo é encontro um tabuleiro Sonic Rides em Green Hill Ué, colina verde, Green Hill, colina verde, Green Hill A tradução está meio musicada, mas tudo bem Mas eu vou dar desconto porque é beta né, e o jogo está na beta Então é suscetível a crashes e um monte de coisa né A galera que não sabe que é crash né, não é o personagem crash, é travar né, em inglês né É alguma coisinha né Objetivo, encontro uma pedra do tempo na colina verde 2.0 Ó, parece que esses modelos aqui foram inspirados no Time Eater do Sonic Generoso né Vamos que eu não oprimo o mundo aqui E se você, ó Ei, parece que eu vou sobrevivar a explosão secreta do Mephiles felizmente Moço, eu acho que você está ficando doido Se confundiu de pessoa, não sou eu não Não é aquilo que você está pensando, eu vou andar aqui na Green Hill Eu estou indo ali num canto ele conversar com o moço ali E o jogo está crashando, toda hora que eu vou lá está crashando Eita, eu não consigo subir Me falta anel ou me falta exp, eu não sei Eita Nossa, por que está travando tanto assim? Eu vou diminuir um pouquinho os gráficos aqui, os grafismos Que estranho, né Ó, eu posso usar Morri Eu posso usar buce, isso que eu ia falar Você que não deixou o like, deixa aquele like para pôr o canal E quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho Seja bem-vindo, mas que não é inscrito Nossa, eita Nossa, que susto, meu Deus do céu Nossa, está travando tudo Nossa, e depois vocês falam que o Sonic Spirit Simulator é pesado, né É, eu estou vendo que é pesado Nossa, eu estou clicando para os abusos Esqueci, vocês não viram clicar o botão aí no teclado, né Ó Opa Aqui, ó Gostou da estratégia? Por que é tão... Cara, é muito travado Ó, mas eu encontrei uma esmeralda do caos, hein E tem um Sonic aqui, ó Aqui, ó Ó, tem uma outra esmeralda do caos aqui, ó É a esmeralda? O que é isso aqui? Ah, uma pedra do Time Inter aqui, né Ó, falei para vocês Ó, o Runner sabe das coisas O Runner é conhecedor de Sonic É, eu acho que me engano O que é que tem aqui? Aqui tem o Mephiles Bem-vindo ao nosso Cephas e Rookies Estamos de olho no Mephiles para qualquer ataque futuro Ou seja, não está pronto ainda É salvar Sonic Clássico da corrupção Da corrupção? Pode vir Políticos Eu estou preparado Nossa, demora para carregar, né? Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada O que é isso aqui Gente, eu estou achando Que eu entrei em outro jogo aqui, gente Socorro Game Pass Isso aqui é para comprar Robux, né? Eu estou ligado aqui Eu estou ligado Vamos clicar em jogar Eu vou continuar Não sei Eu vou clicar em continuar Mas não tem nada aqui Para eu continuar aqui Gente, acho que eu fui para um outro jogo Gente, sem querer aqui Gente, acho que eu fui para um outro jogo aqui Sem querer Encontro o Clássico no mapa Tá bom Eu encontro o Clássico no mapa aqui De um jogo para o outro aqui, né? Mas tudo bem Cadê aqui? Iris Cubo Morphys Corrupto Macabro Macabro De la De la Dance Eu quero saber Cadê o Clássico? Cadê esse cara? Aqui Sonic Corrupto Ou Sonic O Sonic Corrupto Clássico? Foi no Clássico, né? Ué? Eu não posso entrar? Ah, vocês estão de sacanagem, né? Eu entrei aqui para salvar E acabo morrendo Aqui, ó Aqui para vocês Aqui, ó Estou saindo aqui Ô, 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 ô O Swast O cara que entrou ali E saiu É furado É furado Não vem aqui, não É furado aqui Essa experiência aqui É furada Cai fora aqui Que é furado Esse negócio aqui Calma aí Bom, gente Terminou de carregar aqui Eu tenho que voltar Para o jogo O jogo real Porque eu Eu fui jogar um jogo E acabei sendo preso No jogo Fui libertar o Corrupto E acabei sendo Eu que fui o Corrupto Da história, né? Agora eu vou jogar Com o Sonic normal, né? Que, pô Depois de eu ter ficado preso Naquele lugar lá, né? Eu quero o Corrupto Quero trocar Quero diferenciar Essa gameplay maravilhosa, né? Aqui vamos com o Sonic Nossa, por que trava, né? Nossa, a Grinchu sumiu? Ah, ah, não Apareceu, apareceu Vamos lá Então, tá vendo ali Esse bad quest aí? Então, por alguma razão Quando eu chego perto dele Eu bugo, cara Eu bugo Eu não tô entendendo Nossa, tem um OBQ Deixa eu entrar no OBQ Vamos ver o que tem Nesse OBQ, né? Oita, não Eita Eita, eita Eita Eita, socorro Vou me atacar Vou me atacar Nossa Não tô entendendo Foi nada Eu tô caindo Ah, meu Deus do céu Socorro 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 Não tô entendendo Eu entendi Eu entendi no chão Ai, socorro Socorro, meu Deus do céu Calma aí Deixa eu esperar aí Nossa, deixa Nossa, espera um pouquinho, né? Pra eu entender o que tá acontecendo Calma aí Olha que tem um emblema ali, ó Aqui, ó Deixa eu pular aqui, ó Não tem que ter nada aqui, ó Pula aqui, né? Embaixo Pula 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 Nossa Gente, mas tem que esperar um pouco Essas coisas Não é bom pro coração, não Cara, não tem nem foi nada Que aconteceu ali Deixa eu pegar esse montoeiro de anéis aqui E vamos tentar libertar os animaizinhos Ele que tava falando pra libertar os animaizinhos, né? Vamos bater aqui, né? Aqui, ó Hã? É um bambolê? É um trampolim? Aquilo ali? Ah, não vou repler ali, óbvio, não Olha, imagine Você é louco Eu vou voltar no corinho mesmo Olha, o frog Uma engraçada que tá em inglês aqui, né? Tem algumas coisas que tá traduzindo Outras que tá em inglês Mas aqui, basicamente ele tá falando Ah, que perdi o meu frog Que, por favor, ajuda a encontrá-lo E é isso aí, né? Tem todos esses personagens Não, eu não quero personagem nenhum Não, vocês são um bando de safado O jogo tá crashando E vocês me levam pra uns lugares muito doidos Eu tô com medo Eu tô com medo Criançada Tome cuidado Os fones também Tudo é... Tudo errado Esse... Essa gente aí Ah, tá falando que pra desbloquear O... Tem os mecânicos Que inclusive é o mesmo Do Speed Simulator Isso é muito legal, né? Tá falando pra pegar 15 Red Rings, né? E pegar o quê? É... É... Tem que pegar também, né? O que que é o... Seria o Ranch ali? Seria... Seria... Acho que é a ferramenta Alguma coisa do gênero, né? Não sei Não sei Eu tenho que praticar mais no inglês Vamos bater aqui Calma aí Deixa eu procurar os negócios aqui Calma aí Ó, subindo aqui Peguei os anéis Tem o Red Rings aqui Não, peguei mais um aqui, hein? Vamos subir aqui, ó É o que eu tô pensando? Olha o negócio do Sonic Eu vou ganhar o Riders ali? Ganhei um emblema Eu queria o Riders aí Na moral Eu não quero o emblema não Eu quero o Sonic Riders O que que é isso aqui? Ah, é uma pintura Que bonitinho Pera aí Vou até mostrar aqui, ó Olha que bonitinho, né? E vou lá aqui Vamos lá Aí, ó Ó, ó, ó Foi, foi, foi Agora pra jogar de boa, né? Eu não tô precisando clicar Forte aqui pra pular aqui, ó Uh Aqui, vamos pular aqui Dá pra jogar de boa agora Tô mais sossegado Eu não sei Às vezes eu sinto que o roaming attack Não funciona direito Esse jogo é muito doido Vou usar boost aqui Pra ver o que que temos aqui Nos cantos aqui, ó Sonic é o lixo Pera aí, calma aí Ei, o que que eu ia, ó Gostou? Gostou? Aqui, ó Pega os anéis aqui Ó Isso, 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 isso Vamos bater aqui Vamos ir pro outro lado Aqui que tem aqui no outro lado Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu vou pular aqui Vou pular ali Eita, quase cai Eu vou pular aqui também E Pera, pera O que tem aqui embaixo? Bate aqui nos balões aqui Bad quest Ah, gente Se eu for entrar aqui, gente Eu vou pra uma outra área, gente Pelo amor de Deus Eu já Eu já tô cansado Em me perder Nessas dimensões Dimensões paralelas aí Mas vou entrar, vai Não entra? Tá demorando, hein, filho Acho que não entra Não funciona, né Ah, tá carregando Vamos ver o que temos aqui, né Ah, não, gente Eu fui no outro lugar de novo Não O que que eu tô fazendo com o Metal Sonic aqui? Eu tô entendendo Meu nível de poder está baixando Mas eu vou precisar Que você destrua o Mech 3.0 Você pode fazer isso São sete raids Foram aniquilados Nankus está salvando todos Mas eu precisar Que você derrota o Mech 3.0 Bossa Como assim, gente Eu não tô entendendo O que eu tô fazendo aqui Viu? Chama o Batman Chama o Superman Mas eu não Não chama o Runner, não Tudo bem Se eu trabalho Atacar o Mech 3.0 Isso deve Isso deve ser capaz Isso deve ser capaz De fazer o truque? Hã? Não tô entendendo Não foi nada O que que é Se você só bota Atacando aqui? Se o Seteiro já faz Destruir, já faz Mó cota Tem como não, filho Isso aí Isso é muito orçamento Pra tentar Construir essa cidade inteira Aqui, ó Tem que pular aqui Eita Vou entrar aqui no olhar Aqui, encontrei você Aqui, ó Toma aí, seu safado Vai Seu safado Deixa eu pegar Tem uns anéis aqui E ele saiu voando ali? Ah, vamos Vamos embora Então, peraí Vamos bater aqui Isso Vamos Não entendi nada Peraí Tudo bem feito A outra cara Mech 3.0 Você precisa fazer isso Mais Um mais tempo? Hã? Isso tá muito estranho Eu não tô entendendo nada Pera, pera Deixa eu pular aqui Peraí Aqui, vamos pular aqui Vamos ver Isso 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 Aham Ah, é aqui Nossa, eu não tô entendendo nada Parece que eu tô indo pra um lugar E eu bato num outro lugar Eita Quase caí Agora que os spank vão pular aqui Mas eu pulo Eu pulo duplo De preferência Pra gente não ir de base Bater aqui Ó, ó, ó Saí voando aqui Ó, o que que é aquele ali? Você pode ter me derrotado O que? O que você pode me derrotar Numa vez Você não me defeita Defeita uma segunda vez Que que é defeita uma segunda vez Toma aí Ó Ah, que que é isso Não, não, não deu Não deu um homem ataque Não deu um homem ataque Gente, não deu um homem ataque Gente, não deu Não deu Você pode me derrotar Numa segunda Mas eu devo Ó Que que é isso que eu tô jogando Vai, vai, vai Um homem ataque Vai, um homem ataque Vai Ai, meu Deus do céu Eu vou matar vocês do coração De tanto que fica forte Essa droga de espaço E depois você pede Porque eu não xingue ainda Tem como não xingar? Mas eu Não, não vou xingar Não vou xingar Ó, derrotei aqui o inimigo O que que é isso? É uma bola verde? Ah, não Acho que Isso aí, gente Na programação É É É pra vocês Onde que eu tenho que pular? Aqui Aqui então, né Aquilo ali, gente Onde que eu vou? Vou atrás ou na frente? Vou aqui atrás Aqui Eu sou curioso Sou curioso Aquele negócio verde ali É pra respawn Sabe? Quando os caras Não tiram aquela bola verde ali Mas aquela bola verde Na verdade é um respawn Pra aparecer ali de novo Pra outro jogador jogar Senhor, derrotei aquele robô Defex lá atrás O que? É melhor eu seguir em frente Eu vou Eu vi o Mac passar por ali Muito obrigado, senhor Eu te agradeço muito ali Eu não entendi nada ali Que você derrotou Derrotou quem? O Mérfils Derrotou o Metal Sonic Hã? Eu teleportei aqui? O que que é isso aqui? Nossa senhora Pera, vamos pra lá Tá bom Vamos lá Ah, gente Ai, 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 ai Eu achei que ia cair Pera Toma aí Hã? Eu morri? Eu morri? Ah, não morri não Olha, não tá dando o nome de ataque Por que não tá dando o nome de ataque, hein? Morreu? Hã? Eu não tô entendendo nada Meu Deus do céu Eu não tô entendendo Não tá dando o nome de ataque, gente Tô aqui, campada do nome de ataque Não tá dando o nome de ataque Não tá dando o nome de ataque, gente Ó, peguei o checkpoint Ó Um emblema Prêmio Derrote o Mac 3.0 Nossa, gente É que conseguir, né? Conseguir derrotar aqui, ó Muito obrigado por derrotar o Hacker e o Metal Sonic para nós O que fazemos com todos esses robôs da FEG? Monta uma geladeira Pega esses robôs e monta uma geladeira Você conseguiu Uou, estou impressionado Nossa, muito obrigado, Super Sonic Eu tô muito feliz aí por ter conseguido aqui essa Gente O... Então, né? O jogo crashou, né? E aí, o vídeo fica por aqui, infelizmente, né? Deixa aquele like pro canal E quem não é inscrito Inscreva-se, ativa o sininho, pô Seja bem-vindo, meus queridos inscritos E bem-mim O jogo crashou pela quarta vez Eu estou agoniado Que eu não estou entendendo nada que aconteceu com esse jogo E se o jogo anterior eu achei que fosse maluco Esse aqui, então Pelo amor de Deus Um grande abraço para vocês, pessoal Um grande abraço para vocês, pessoal E aí, e aí, e aí Legenda por Sônia Ruberti